No dia 6 de julho, durante a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, foi questionado sobre o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro. A Marinha tem um programa nuclear de construção de submarinos que engloba quatro submarinos de propulsão diesel elétrica, chamada convencional, e um submarino de propulsão nuclear num único programa. O de propulsão nuclear é aquele desenvolvimento que é mais complexo do que mandar um homem à lua. Complexo pela segurança necessária, pelo desenvolvimento de tecnologias de segurança na condução do reator embarcado. Em terra, a agência reguladora, a QNEM, ela exige paredes de dois metros de espessura, com concreto armado, com vergalhão de um centímetro, de dois em dois dedos de distância. O submarino não tem nada disso. Então, há muitos desenvolvimentos na área de metalurgia, na área de sistemas de controle, na área de segurança de reatores, e essa tecnologia, ela não nos é passada, mais do que isso. Ela é cerceada, ela é negada por quem detém. Então, por isso, o nosso programa, ele é um programa de desenvolvimento autóctone, que traz muitos benefícios, mas ele luta com a dificuldade do novo. A cada dia, a gente tem que matar um leão, e além disso, temos restrições orçamentárias. Então, hoje, eu posso dizer ao senhor que, mais ou menos, em termos de orçamento e de execução, nós andamos na casa dos 26% do valor estimado empregados, e 24% da execução da obra concluídas. Sendo que a parte de casco, essa é a parte mais simples. A complexidade está no reator e sua segurança de operação.